Oi, Cacá, tudo bem? Sou a Natália Nakamoto. Eu tô viciada na novela Um Lugar ao Sol e eu queria saber de uma coisa. O Cris assumiu a identidade do irmão Renato. Será que ele vai deixar de ser o bonzinho e assumir também a personalidade do irmão? Ah, ô Natália, se você notar bem, ele já tá bem mais Renato do que Christian, né? Mas antes da gente falar sobre Um Lugar ao Sol, faz um favor, faz um favor, se inscreve no canal, é só clicar e ativa o sininho. Aí você recebe todos os vídeos do YouTube, do Observatório da TV. Todos os vídeos que você ama. É, de televisão, de novela, vai lá e faz isso, beleza? Beleza! Então vamos agora falar do Christian. O Christian vai ficar mal? Olha só, né? O Túlio já tá pegando ele de jeito porque o Túlio descobriu toda a farsa do Christian, né? Daí, o que que vai acontecer? O Túlio vai chantagear e o Christian vai obedecer ao Túlio. O que que o Túlio vai fazer? O Túlio vai falar, ó, você vai ter que desviar dinheiro lá da empresa. E o Christian vai desviar. Você vai ter que demitir o Javi. E o Christian vai demitir o Javi. Então, daí você vê que já mudou a personalidade do Christian. E o Kawan Raymond, ele até falou isso numa entrevista. Gente, eu acho que vocês não vão gostar muito do Christian, não. Acho que o negócio vai pegar. E é realmente, a gente tá com meio que raiva dele. Principalmente como ele trata o Javi, que é amigo dele. E que detalhe, ele vai mandar embora o Javi. O Javi vai brigar com ele. A gente já comentou aqui, o Javi vai mudar de casa. Não vai querer ficar no apartamento que o Christian emprestou. Aí ele vai mudar de casa com o filho e com a Joy. A Joy vai ficar pistola porque ele não vai avisar que foi demitido. Uma coisa de louco. E a Joy, o que que ela vai fazer, gente? O Javi, sem emprego, sem dinheiro, ela vai, sai pra rua e vai pichar com a amiga dela. A amiga dela é prezar. E daí o Javi, o que que ele faz? Pra ajudar a Joy, que pede pra tirar a amiga dela da cadeia. O Javi pega as últimas economias, o dinheiro da rescisão dele, né? E coloca lá pra amiga da Joy ser liberta. Gente, pelo amor de Deus, né? Coitado desse moleque, quem é essa Joy? Na verdade o Javi tem que se livrar dos dois, do Christian e da Joy. Enfim, então dá pra ver que o negócio vai pegar pro Javi. Outra coisa que vai acontecer, gente, olha só, é o Felipe e a Rebeca. Rebeca tá malzona no casamento dela, também com aquele Túlio, né? Vamos combinar. E daí, eles começam, eles fazem as pazes, o Felipe e a Rebeca. Eles começam a namorar. Tá tudo bem ali. Quase que a Cecília, que é a filha dela, quase que pega, inclusive, o Felipe dormindo lá na casa da mãe. Ok, tudo bem. Até que... Rebeca fica sabendo que a terapeuta dela, que é a Ana Virgínia, é só a avó do Felipe. Ela fica louca, fica desnorteada e vai separar de novo do Felipe. Fala, gente, eu contei todas as intimidades pra avó do cara. Como faz? Então, ela vai ficar louca com isso e vai se separar do Felipe também. Tudo essa semana aí, que vai começar. Outra coisa também é a Bárbara. A gente viu que a Bárbara se apossou de um conto que, na verdade, a Janine fez. Esse conto, o Christian escreveu a Bárbara num concurso com esse conto. E ela vai ganhar. E a Janine vai ficar danada da vida, porque sabe que o texto é dela. E ela vai tirar satisfações com a Bárbara. E a Bárbara... Ai, a culpa não foi minha, foi meu marido. Olha, faz o seguinte, pega essa joia aqui que meu marido me deu, fica pra você. A Janine fica meio assim, mas aceita a joia. É. Depois, a Bárbara vai fazer o quê? Vai fazer uma proposta pra Janine escrever, digamos assim, um livro, mais ou menos, pra ela dizer que foi ela que escreveu. E a Janine não vai topar. Acontece que a Janine vai se aliar à Antônia. E elas vão começar a chantagear a Bárbara, querendo que ela conte a verdade pro Christian. Quem escreveu aquele conto foi a Janine e não a Bárbara. Sabe o que vai acontecer? Olha só, gente. Vai ter um dia que a gente vai ver a Bárbara pegando o carro, indo na casa da Janine, ó, matando ela. E, de repente, a Bárbara acorda na casa dela. E o Christian fala, o quê que foi? Nada, eu tive um pesadelo. Só que a gente vai ficar, será que a Bárbara matou a Janine ou não? Porque a Janine vai ficar sem aparecer uns capítulos. Mas a Bárbara não matou a Janine, tá? Só pra vocês saberem, tá? Tá tudo certo, Janine tá viva. Vamos ver até que ponto vai ser, né, gente? Pois é, um lugar ao sol. O povo tá com raiva da Lara. Outro dia eu vi, gente. Mas a Lara, ela vai se aproximar do Renato, viu? O Renato vai maltratar, o Christian, né, vai maltratar ela. E ela achando que é o Renato, vai se aproximar. É, eles vão ter, tipo, praticamente um negócio juntos ali no restaurante da Dona Noca, que vai abrir um restaurante. O negócio vai pegar. Aí a gente vai ver isso mais pra frente. Certo? Um lugar ao sol. Isso, a gente falou dessa novela. E a qualquer momento a gente volta falando de outra. Beijo!